Boa tarde, gente! Hoje dia 2 de maio de 2023. E hoje faz um mês que a barragem vem vertendo, né? Continua vertendo, mandando muita água, graças a Deus, para o açude Bonabuiú. Aqui é a barragem de Kixeramubim, Ceará. Olha aqui, está com 35 centímetros de lâmina d'água, descendo agora a sangria. E é só momento de agradecer mesmo a Deus. E eu lembrando hoje que a gente estava aqui há um mês atrás, todo mundo ansioso, esperando a barragem verter. Olha aqui, o sonho se realizou, né? Graças a Deus a barragem continua vertendo. Graças a Deus! E o açude Fogareiro continua mandando água para cá, com a lana de 72 centímetros. Olha que coisa linda! Aqui é o canal Nordestina, trazendo imagens da barragem de Kixeramubim para vocês. Quem não for inscrito no canal, se inscreve para dar uma força aí no canal. Deixe seus comentários, sua curtida, que ajuda muito isso ao canal. Olha aqui que lindo! Isso daqui é no sertão central do Ceará.